Oi bruxinhos e bruxinhas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tribruxo, eu me chamo Micaela Teófilo e hoje eu vou contar pra vocês, pessoal, um vídeo que eu tava super empolgada pra você que são as diferenças entre os livros e os filmes, na verdade cenas que possuem sim nos livros mas que não aparecem de forma alguma nos filmes. Então, bora pro vídeo porque a gente vai começar com Harry Potter e a Pedra Filosofal Falando de 10 cenas que estão nos livros mas que não aparecem nos filmes Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Bom, pessoal, e o primeiro fato que a gente vê nos livros mas que não aparece nos filmes é bem no comecinho do livro, quando o tio Walter vai para o trabalho, né? E aí ele encontra ali, ele olha e vê uma gata lendo um jornal Assim, simples assim, vocês já sabem quem que é essa gata, né? Mas aí ele olhou de novo e já não viu mais E aí, enfim, ele continuou indo pro seu trabalho e ele começou a ver pessoas vestindo roupas muito estranhas, roupas longas com umas cores bem extravagantes, roxas, verdes, enfim E ele achou aquilo um pouquinho estranho, mas achou também que era alguma nova moda Voltando do seu trabalho, ele começou a escutar essas pessoas com roupas estranhas falando sobre os Potter, sobre o menino Harry E aí ele achou um pouco estranho, né? Parecia aí com o seu sobrinho, com seus cunhados que eram bruxos, mas que ele não gostaria de falar o nome Então, nessa época, pessoal, o Harry e os seus pais, né? Estavam vivos, isso foi bem antes do acontecido, tá? Quando os pais de Harry morreram E aí, ele voltou pra casa, começou a assistir o seu jornal E foi quando no jornal começaram a falar de um monte de corujas Corujas que estavam soltas, enfim E também chuvas de estrela cadentes Algo muito esquisito Foi aí que ele começou a perguntar pra Petúnia sobre a sua irmã Então, essa foi uma cena que eu achei bem engraçada Mas que, infelizmente, não contém nos filmes A segunda cena que eu também achei bem engraçada É que o Harry, né? Depois que já estava ali com seus tios Ele usava as roupas de Duda E aí, a tia Petúnia fez vestir o macacão horroroso de Duda Só que esse macacão começou a encolher, 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 encolher E ficar tão pequenininho Que, provavelmente, claro, né? É uma magia que o Harry fez, mas sem ele saber E aí, a tia Petúnia falou que ele encolheu por conta da lavagem O terceiro fato que não aconteceu nos filmes Foi que quando o Harry começou a receber as cartas de Hogwarts Antes deles chegarem naquela cabana no meio do mar Eles passaram por um hotel E nesse hotel, Harry recebeu mais de 100 cartas de Hogwarts Foi aí que eles saíram do hotel e foram pra cabaninha no meio do mar O quarto fato foi que Quando o Harry foi no Expresso de Hogwarts As primeiras pessoas ali que Harry conheceu Foi Fred e Jorge Porque Harry estava tentando colocar o seu malão dentro da cabine do trem Mas não estava conseguindo porque era muito pesado Fred e Jorge, então, foram ajudar Foi aí que Harry estava suado já, né? De tentar ali fazer esforço E aí eles viram que Harry balançou, assim, o cabelo E viram a cicatriz E foram eles que perguntaram se aquele Se ele era, de fato, Harry Potter E aí ele falou que sim, enfim Então, não foi, na verdade, o Rony que o perguntou Foi sim, Fred e Jorge E, pessoal, o quinto fato É que, infelizmente, nos filmes não aparece E aí ele aparece o Poltergeist pirraça Que faz um monte de travessuras Causa com todo mundo ali E só tem medo do barão sangrento Por incrível que pareça Eu fiquei muito triste Porque ele não aparece nos filmes Mas foi uma decisão aí Da diretoria dos filmes, né? O sexto fato, pessoal É que existe uma matéria Chamada História da Magia E essa matéria é dada por um professor fantasma Um professor Bins E aí a história dele é que ele dormiu no seu sofá Ali, quando era professor E acordou como fantasma Ou seja, ele ficou no sofá morto E acordou como fantasma E mesmo assim não desistiu de dar aulas As aulas eram bem chatinhas Mas ele continuou mesmo como fantasma Sétimo fato é que durante uma partida de quadribol Rony e Malfoy discutiram E entraram em uma briga, pessoal Inclusive, Rony chegou a machucar o Malfoy Durante essa briga Essa eu queria ver Oitavo fato é sobre o dragão Norberto Dragão do Hagrid, né? E que o Carlinhos, o irmão do Rony Que não aparece em nenhum momento nos filmes Aparece na cena no qual iria resgatar Ali o Norberto, o dragão Então o dragão foi com Carlinhos E seus amigos pra Romênia E aí sim foi cuidado por eles O nono fato é sobre as tarefas, né? De chegar até a Pedra Filosofal Foram cortadas duas tarefas Então o nono fato É sobre a tarefa do Trasgo Que seria do professor Crill Porém, quando Foi logo depois da partida de xadrez, tá pessoal? Então as pessoas que iriam Foi a Hermione e o Harry Porém, o Trasgo já estava desacordado Quando eles chegaram lá E foi muito simples passar por ele Só seguiram a vida ali O último fato foi a tarefa das poções Dada pelo professor Snape Que era uma charada, pessoal Então existiam sete poções No qual uma seguia, né? O encontro ali da Pedra Filosofal de fato E outra no qual a pessoa retornaria E quem desvendou o mistério, claro Foi a Hermione E ela conseguiu voltar com a poção Que voltaria, né? Pra Hogwarts E Harry seguiu Com a poção Que chegaria até a Pedra Filosofal E ao encontro do professor Crill Mas Lord Voldemort Pessoal, e são esses Os dez fatos Que eu achei a ser mais consideráveis Que aparecem sim nos livros, né? De Harry Potter e a Pedra Filosofal Mas não aparecem nos filmes Se vocês gostaram E querem também a Câmara Secreta Deixa os comentários aqui embaixo Deixa o like nesse vídeo Se inscrevam aqui no canal Me sigam lá no Instagram Porque eu fico por aqui Até a próxima E tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!